Companhia Lei Curso Unipessoa Limitada, Rahu, constrói posto OPS e a aldeia Besaje, suco mantelolau, posto administrativo, metinário, município dele. Posto Nei Rahu lança quinta-feira, né? O secretário municipal Planeamento Investimento e Desenvolvimento Integrado, Francisco Santos. Diretor Planeamento e Desenvolvimento Integrado Municipal, PDI, Awal Verdeal. Acompanha Rússia Administrador, posto administrativo, metinário, Domingos Soares, no segundo comandante PNTL, município dele. Superintendente João Sanzo Pires e a aldeia Besaje, suco mantelolau, posto administrativo, metinário, município dele. Rahu em lança secretário municipal Planeamento e Desenvolvimento Integrado, Francisco Santos, confirma, metinário, iha proje itu hat, tambene husus responsabilidade, bakompanha ato garante kualidade. Iha metinário na rasik, iha proje itu hat, ide maka aguarda kuohin dani lansamentu iha fatin dani, iha suco mantelolau, proje itu dani konstrução ba uma OPS-nya. Iha tem proje itu tolu nebem, maka iha duni posto dani, maka nesang halokonstrução ba uma salão ba uma salão ba uma encontro ba uma posto metinário nyan, nomos rehabilitação ba uma residencia presidência turidadi, iha tan proje itu ikus liu, maka halok baleta iha posto metinário nyan. Iha proje itu hat, proje itu iha posto sira hat seluk, maka proje itu ruadet. Administrador posto administrativo metinário, Domingo Soares Ateteng, suco mantelolau iha aldeia neng, tolu besiktasi no tolu besikt foho, tambene nih husus kompanha ato aselera proje itu. Seguindo komandante PNIT Limunista, Superintendente João Sansu Pires agradece ba otoridade munisipu dili, tamba bele konstrui hela uma OPS, ho digarante siguranza ba komunidade. Bele tamai la OPS mantelolau, tamai la proje itu nebemak liu, nebem o ene, halok la tau fatuk da laulu kiala manutelau, tamani mak comandam munisipu dili, agradece na fatihela ba otoridade munisipu dili. Diretor companhia Lei Curse Unipessoal Limitada, Verzilio da Cruz afirma, ni aparte se ralo esforzo garante ni e qualidade, baseaba contrato ni be assina o nao governo. Compañia Lei Curse, Domingos Trindadi, Agustino Neno ba RTTL. E aí E aí E aí E aí